A Anatel aprovou o aumento de 1,5% no valor das chamadas locais e de longa distância feitas de telefones fixos para celulares. O reajuste vale para todo o país e entra em vigor quando a decisão for publicada no Diário Oficial Daniel, o que deve ocorrer na próxima semana. Já as ligações partindo de telefone fixo para o chamado serviço móvel especializado, operado pela Nextel, vão ficar 5,2% mais baratas. O Clube dos Editores do Rio Grande do Sul realizou nesta manhã, no auditório do Instituto Goethe, o sexto seminário O Negócio do Livro, o evento que reúne proprietários de librarias de todo o país e discute a situação da busca pelo aumento da leitura e como os livreiros estão se posicionando no mercado. O brasileiro lê em média 4 livros por ano. Enquanto o número de leitores diminuiu, a venda de livros aumentou nos últimos dois anos. Um dado aparentemente contraditório, mas que indica que um número menor de pessoas está lendo mais. Mesmo com o crescimento dos livros online e da leitura em tablets, os proprietários de livrarias são unânimes ao avaliar que existe espaço no mercado para o livro digital e para o livro impresso. E como incentivar a leitura? Através de programas como estes em que nós discutimos os nossos pontos positivos, os nossos óbvices e que caminhos tomarem em conjunto para abrir esse mercado. E através de programas culturais tomados por iniciativa das câmaras de livro, dos clubes de livro e nos unindo aos programas governamentais. Abrir cada vez mais esse espaço e ir ao encontro do leitor através desses programas é básico, é importante. Esta livraria no bairro Bonfim, em Porto Alegre, tem foco na promoção da literatura do Rio Grande do Sul. No espaço, acontecem cursos, oficinas e saraus. Em média, 10 novos autores por mês lançam os seus livros aqui. Nossa livraria se caracteriza por não ser uma livraria de venda de bestsellers, daqueles livros da moda, de autoajuda. Isso a gente não vende. A gente vende a literatura nova, produzida por esses jovens autores, como da literatura clássica também. Na semana do Festival de Cinema de Gramado, as escolas também ganham salas de exibição. O projeto de cinema nos bairros leva às comunidades curtas-metragens produzidos por alunos através do programa EducaVídeo. Uma sala de aula cheia, mas a atenção não estava na professora. A tela de cinema era a protagonista. Essa experiência foi proporcionada a alunos, pais e professores de cinco escolas de gramado ao longo da semana. Dentro da programação está a exibição de filmes realizados por estudantes da Rede Municipal de Ensino. É uma maneira de aproximar cada vez mais a linguagem cinematográfica com o nosso aluno, até porque é função da educação também. E tem dado muito certo. Primeiro porque eles se veem, os primeiros filmes são os produzidos na própria escola. E é um momento que a cidade respira o cinema, então nada mais do que trazer esse momento especial para dentro da escola também. Antes de ir às escolas, os alunos que participaram do projeto EducaVídeo tiveram a oportunidade de apresentar seus filmes no Palácio dos Festivais. Uma experiência única para os jovens realizadores. Uma coisa que não tem igual, sabe? Tu chegar lá e ver aquilo lá, uma coisa que tu produziu, que... Tipo, é a tua criação e vai estar todo mundo assistindo e quando vê está todo mundo aplaudindo, faz ficar muito feliz, assim. O que eu mais gostei de fazer foi fazer o filme assim, vendo de uma outra visão. Não só a da câmera, como a gente vê no cinema, assim, mas por trás da câmera. A gente desenvolve muita coisa, criatividade, aprende como falar, atuar, é bem divertido e educativo. Hoje eles conseguem assistir um filme com outro olhar. Então eles começam a perceber detalhes de uma produção, até na própria TV, até produção de telenovelas, de jornalismo também. Muitas vezes chegam na escola prof, tá o filme, aconteceu isso, vamos tentar fazer. Então isso eu acho que é muito bacana. Os curtas apresentados tinham dois temas distintos. O primeiro falou sobre bullying e o segundo contou uma história de terror, um dos gêneros preferidos da garotada. Levar os filmes às salas de aula faz parte da proposta de aproximar o Festival de Cinema da comunidade gramadense. Eu conversei com pais de alunos do EducaVídeo e eles estão muito felizes, muito felizes por ver que o seu filho está se destacando, ele veio prestigiar a noite, trouxe outros familiares com ele. Então é uma coisa nova e eu acho que é um novo olhar para essa comunidade que afinal é a terra do Festival de Cinema e nós não tínhamos realmente essa aproximação tão grande com a comunidade como está acontecendo esse ano. A plateia, composta por alunos das séries iniciais, se empolgou com o trabalho dos colegas. Achei que eles podiam até ir no negócio de profissional, ficou bem bom até. Eu gostei dos filmes, eu nunca vi um filme assim tão criativo com criança, só vi com adulto e coisa. Bom, uma última informação, as unidades de saúde Asa, Branca, no bairro Sarandis, São Carlos, no Agronomia, em Porto Alegre, fecham mais cedo nesta sexta-feira para desinsetização e desratização. O atendimento será retomado na segunda-feira pela manhã. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias, depois no Jornal da TVE Segunda Edição, às sete e meia da noite. Voltamos na segunda-feira, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri